E aí galera, beleza? Vamos a mais um tutorial aqui De uma placa, tá galera? Pra você tá fazendo a placa, você tá precisando de uma forma aí Eu peguei uma forma usada já de bolo A tinta também, galera Uma fita isolante Um lápis de borracha pra tá desenhando Uma tesoura também E uma régua A medida que eu usei é 15 por 16 centímetros Beleza, galera? Vocês desenham aí um quadrado 15 por 16, sem erro Muito fácil Vocês desenham aí primeiro com o lápis pelo lado de trás No lado do brilho e na frente Esse desenho pelo lado de trás Vamos estar recortando aí Muito fácil essa placa, galera Muito top também E essas veradas quadradas Vocês recortam em redonda aqui, ó Tira, deixa redondinho, beleza? Depois disso a gente pode aí Só escrever, né? Usei uma régua aqui pra tá escrevendo Escrevi com o lápis primeiro Pra não ter erro E apaguei um pouco Não pressione muito Senão o brilho sai E é bom A caneta pra não estar encergando Pra depois estar pintando Depois de ter passado a caneta Galera, é muito simples mesmo Contornado tudo Dá pra ver agora aqui Eu usei uma caneta marcadora aqui Pra tá fazendo as letras mais pequenas da placa Se vocês quiserem estar preenchendo toda a letra Também pode, beleza, galera? Mas eu vou estar pintando Como eu já tenho a tinta aqui, tecido Vocês contornam aí, ó Essa placa é muito top Fica muito foda Já deixa seus likes aí Eu usei um pincel Agora vamos estar preenchendo toda a parte aqui Pintando É muito simples Você tá preenchendo aqui com a tinta tecido Bem top Vamos lá Esse tutorial é muito top É com materiais que eu tenho aqui em casa Vamos estar preenchendo tudo Galera, eu passei Esperei secar E passei mais uma camada Quer dizer, passei três camadas Pra ficar bem forte mesmo Essa técnica é muito top Muito fácil também de estar fazendo Depois de ter pintado A gente espera secar Tô passando aqui a terceira camada Olha só, galera Como ficou top Aí a gente pinta por trás também de preto Pra não ficar a cor do papelão, né? Que eu acho muito bonito Eu não passei muita tinta Tô fazendo um vídeo com pressa aqui Usem a fita azulante Para se tá contornando aí a placa Vamos estar ponhando em todo o contorno dela Eu passei três veias a fita azulante Pra ficar bem grossa Põe esses detalhes aqui Muito top também Vocês podem estar ponhando Se vocês quiserem, não precisa Usei uma fita durex aí, galera Pra tá ponhando Pra ficar imprastificado contra a água Eu paguei um real nessa fita Vamos lá Vocês passam aí E vão colando Eu colei de lado primeiro Agora a gente vai colar de pé, beleza? Vamos colar aqui Essa técnica é muito simples Vamos lá Vocês vão esticando, tá, galera? Pra não ficar aquele espaço dobrado E essas pontinhas que ficou A gente pode estar recortando, né, galera? Que não serve pra nada Ficou meio feio Vamos estar recortando E deixar redondo também Pronto Agora a gente só vai furar Põe um pano aqui Pra não estar furando O toalhado da mesa Medi dois dedos de cada lado E fiz um furo Com a faca mesmo Tesoura de ponta também dá Usei dois enforca-gato Pra A gente tá ponhando na garupa Depois, beleza? Vou lá pra bike Bora Vamos aqui na nossa bike Vamos ajustar a placa Na nossa garupeira Vamos pegar o enforca-gato E arrumar ele E apertando, né? Puxando aí devagar Não puxa em tudo, beleza, galera? Você Ajustar do jeito Que vocês querem aí primeiro Vamos puxando aqui Depois de ajustar Do jeito que vocês querem Vocês apertam tudo Beleza? Olha só Tá top, hein? Agora essas antenas aí Que ficou de fraca-gato A gente corta, beleza, galera? Olha só que chave Muito top essa placa E ela tem reflexo também Vamos estar cortando aí, ó Deixa seus likes Top, top nossa placa Free Free Transcrição e Legendas Pedro Negri